Hoje eu trouxe duas ideias bem bacanas de estojo escolar. Um vai ser com EVA e outro com feltro, que são materiais bem baratos, que você pode fazer e vender, hein, minha amiga? Isso mesmo, faça e venda. São modelinhos super fáceis, rápidos de fazer e dá pra você fazer vários, de várias cores. Combinado? Gostou da dica? Então, deixa um like aqui pra mim e quer aprender? Então, assista esse vídeo até o final. E aí, minha amiga? Tudo bem com você? Comigo está tudo joinha. Espero que com você também. Agora, se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. Muito prazer. Agora, amiga, se você ama artesanato, se você gosta de artesanato como eu, eu tenho um motivo bem bacana, que é esse, pra você se inscrever aqui neste canal e ativar o sininho, porque ele é puro artesanato e eu tenho certeza que você vai gostar. Então, ativa o sininho pra você não perder mais nenhum vídeo novo, porque todas as terças, quintas e sábados tem vídeo novo aqui no canal e eu mereço muitos likes, muitos likes, toda vez que você assistir um vídeo meu, porque os vídeos são bem bacanas, os passo a passo são bem explicadinhos e eu tenho certeza que você vai gostar. Tá bom, minha amiga? Então, vamos ao passo a passo. A primeira ideia vai ser o estojinho feito com EVA. Vamos precisar de vários picotezinhos de EVA com glitter, um pedaço de velcro, tesoura e cola quiete. Certo? Muito bem. Bom, vamos precisar de um pedaço de EVA com glitter ou liso ou estampado da sua preferência, tá, minha amiga? No tamanho, nas medidas de 22 cm por 22 cm, ok? Tá? Você pode ser, eu fiz com glitter, mas pode ser liso, pode ser um EVA estampado, um EVA com tecido, enfim, tá? Bom, nós vamos primeiro dobrar ao meio, tá? Olha, vinca bem pra você achar esse meio, tá certo? E depois que você achou o meio, você, na verdade, ele vai dar 11 cm, né? Como ele é 22, obviamente a metade é 11 cm. Confere pra ver se tá certinho. E vamos marcar uma medida de 3 cm, somente nessa primeira parte, e vamos recortar. Como eu estou fazendo no vídeo, tá vendo, ó? Recorta e tira somente dessa lateral, tá? Dessa parte do EVA. Muito bem. Feito isso, você vai dobrar novamente, tá? Pra ver se tá tudo certinho, que essa vai ser a ABA. E vamos arredondar ela, eu peguei, pega qualquer coisa, uma moeda, uma tampinha de alguma cola, alguma coisa, e faça o contorno pra você arredondar as suas pontinhas. Dessa maneira, olha. Certo? Muito bem. Que essa vai ser a ABA do seu estojo, tá bom? Agora, é bem simples, tá? Vê se tá batendo tudo direitinho, se tá tudo certinho, tudo ok. Muito bem. Agora, nós vamos colar essas duas partes, ó. A parte de baixo e a lateral. Tá certo? Eu usei cola quente, mas pode ser cola instantânea também, tá? Muito bem. Está pronto o nosso estojo. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos decorar. Pra decorar, eu utilizei pedacinhos de EVA, tá? Também de glitter. Mas antes, vamos fechar a nossa aba com o velcro, tá? Você vai pegar um pedacinho de velcro, pode ser desse mesmo tamanho ou menor, fica a seu critério. Você vai colar primeiro na aba, tá? Aperta bem pra colar bem e agora sim você vai colar do outro lado. Dessa maneira, olha. Deixa secar bem a cola, tá? Muito bem. Agora sim nós vamos decorar. Eu picotei várias cores de EVA com glitter e fui colando aleatoriamente no estojinho, tá? Essa é uma sugestão de decoração, mas você pode colocar a decoração que você quiser, tá? Fica a seu critério, tá bom, minha amiga? Enfim. Aí eu colei de várias cores, tá vendo? De várias formas. E eu achei que ficou muito bacana. Esse estojinho pode ser unissex, tanto pra menina como pra menino, né? Olha que legal que tá ficando. Enfim. Aí eu colei todos os meus pedacinhos e ele ficou assim. Não ficou bacana? Muito legal, né? E ele cabe bastante coisa dentro, olha. Tá vendo? Agora sim, vamos para outra ideia. Oi amiga, vou dar uma pausinha de 10 segundinhos, bem rapidinho aqui no passo a passo, pra te dar uma dica bem legal. Aliás, um recadinho. Você aí, minha amiga artesã, que tá iniciando agora, ou até mesmo uma artesã avançada, que tá com um grandíssimo problema, que é não conseguir vender esse artesanato. Eu tenho a solução pra você, amiga. Eu vou te dar um mini curso gratuito, com 7 aulas da Karine Otto. Pra você ganhar, é só você terminar de assistir o passo a passo, que lá no final eu vou te explicar como ganhar esse mini curso. Ele é bem bacana e vale a pena, tá bom amiga? Assiste que eu te espero lá. Vamos para a segunda ideia. Dessa vez eu estou utilizando o feltro, tá? Vamos precisar de um zíper também. E eu recortei também essas florzinhas, essa florzinha de feltro, que você pode encontrar no Google Molde, tá bom? A medida do feltro será de 22 por 26, tá? Essa é a medida do seu estojo, do seu feltro, aliás. Bom, pra iniciar, nós vamos pegar o zíper, ele vai ficar com o cursor para baixo, tá? Ó, cursor para baixo. E vamos achar o meio do nosso tecido. Você vai encontrar o meio, tá vendo? Unir pontinha com pontinha, tá certo? E desse meio é onde nós vamos colocar o nosso zíper. Você tá vendo que a parte direita do tecido está pra cima. Agora, você vai pegar a cola quente e vai colar a primeira pontinha de um lado. Dessa maneira, tá vendo? E agora, do outro lado. Usando cola quente também, tá? Acerta direitinho e cola. Muito bem. Agora, vamos cortar dois pedacinhos de feltro pra finalizar o nosso zíper, para o cursor não sair, tá? Dois pedacinhos, olha. É só colar. E agora, nós vamos cortar o excesso do zíper. Feito isso, minha amiga, ajeita direitinho, tá? Deixar, deixar tudo centralizado. E vamos fazer o que agora? Colar as laterais, certo? Muito bem. Também utilizei cola quente. Agora, nós vamos abrir o nosso zíper. E vamos desvirar o nosso estojo. Dessa maneira, tá vendo? Está pronto o nosso estojinho. Aí, você pode fazer a decoração do seu gosto, tá? Eu usei a florzinha pra colar do lado de trás. E também coloquei umas cianinhas no zíper pra fazer acabamento. Aí, você escolhe da maneira que você quiser decorar. Essa é apenas uma sugestão, tá bom? E é isso, minha amiga. As duas ideias de estojo, bem fáceis, bem bacana. Espero que você tenha gostado. Se gostou, minha amiga, deixa o like aqui pra mim. Vai ser muito importante o seu like e também os seus comentários. Eu quero saber qual dos dois modelinhos que você gostou mais, tá? Deixa aqui nos comentários que eu vou ficar bem feliz. E se você é nova por aqui e ainda não é inscrita no canal, se inscreva porque todas as terças, quintas e sábados tem vídeo novo aqui. E eu tenho certeza que você não vai querer perder mais nenhum. E eu vou te esperar no próximo vídeo. Tchau! Mais fácil que isso, só dois disso, né, amiga? Um passo a passo bem facinho, bem bacana. E eu tenho certeza que você vai fazer uma produção, vai fazer muitos bem legais. E vender e ganhar aquela graninha no final do mês que é o mais importante, né? Muito bem. Agora, Debbie, como é que faz pra ganhar um mini curso que você falou lá de sete aulas com a Karine Otto? Muito fácil, amiga. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, do meu WhatsApp. Clica, deixa seu nome e diz que veio do meu canal. Que eu te envio na hora um mini curso gratuito, tá bom? Só que não esqueça de deixar o nome e dizer que veio do meu canal. Eu te envio na hora. Se eu demorar um pouquinho, tenha paciência que assim que eu ver sua mensagem, eu te envio, tá, amiga? Não fique preocupado, não fique brava com a Debbie aqui, tá bom? E eu tenho certeza que você vai amar esse curso e vai te ajudar bastante aí a você começar a vender seu artesanato. Combinado? Então é isso. Um beijo no seu coração e eu te vejo no próximo vídeo. Ah, para tudo. Já deixa o seu like? Deixa o seu like, amiga, por favor. Ele é muito importante pra mim e pra você ele não custa nada. E também deixe seus comentários, hein? Eu quero conversar com você, eu quero te conhecer melhor e eu quero ouvir as suas sugestões, as suas opiniões sobre o meu canal, tá bom? Um beijo mais uma vez. Eu te espero no próximo vídeo. Tchau!